Vou falar de uma coisa aqui que eu recebi da Ronda Eu não sei se é pra falar ou se não pode falar Deixa eu ver aqui Não sei se eu posso falar Eu recebi agora Eu esqueci de falar com o Guigo Como eu acordei agora O Guigo me mandou hoje Às 19h30 Provavelmente vai ter o criador de conteúdo fazendo isso Fazendo o vídeo do que o Guigo me mandou Pra quem não sabe o Guigo É o nosso querido Matiero Guigoneto Da Ronda Brasil Que nós amamos tanto E o Guigo Ele me mandou, que é relações públicas da Ronda Me mandou um e-mail aqui Falando de dois lançamentos Deve ter Criador de conteúdo que tem fogo no rabo Que já deve ter lançado Mas eu fico com receio de se alguma coisa Que eu não possa falar Eu não sei, eu não tenho como perguntar Pro Guigo Eu não sei se eu posso falar Entendeu? Vocês já viram algum Teve algum criador Criadora De conteúdo com fogo no rabo Que já lançou alguma coisa Vocês sabem me dizer aí Povo do chat Porque tem gente cretina Que é só receber um negócio desse Já sai logo queimando tudo Cadê? É da Ronda Já falaram, né? Ah, pronto Vocês sabem mais do que eu Que legal Velho Esse aqui é o canal mais antenado do YouTube Obrigado, meus amores É, tem esse rapaz aí Tem fogo no No Fufu Saiu qualquer coisa Ele já fica Ih, eu tenho que correr Senão eu perco É Tá bom Já tá cheio, né? Como aqui a gente não precisa disso A gente vai na valsa Só Pra falar nisso Alexa Toca cheia de manias Do Raça Negra E volume é máximo Então eu vou mostrar Ó, Guigo O povo tá dizendo que já sabe Que já teve criador Criadora De conteúdo cretino Com fogo no rabo Que já lançou Então Se você ficar chateado Ronda Brasil Ficar chateado comigo Vocês sabem pra onde vocês tem que ir, né? Então, ó Tô aqui de boa, viu? Acordei agora Acabei de receber um e-mail Da Ronda Brasil Ronda confirma Duas grandes novidades Para o mercado brasileiro Recebi agora Dia 10 de outubro de 2024 Às 19h37 Da Ronda Brasil Ou do homem mais bonito da Ronda O homem mais bonito da Ronda Nosso querido Guigo Aquele lindão Marcello Guigoneto O nosso Guigo lindo Guigo, um beijo pra você, seu lindo E o Guigo mandou aqui o seguinte Deixa eu ampliar essa bosta Complementando um ano repleto de novidades A Ronda anuncia a renovação E é verdade Cheio de novidade mesmo Renovação completa Da nova geração Neo Generation Paquitas Da família CG-160 De plástico Que tá falando isso eu, tá? Start Cargo Fan E titã Além da escuta É ADV-760 Olha Agora com motor 160 Que legal Gostei ADV-760 Com importantes atualizações técnicas Que afirmarão a liderança tecnológica Em seus respectivos segmentos Gente, eu gosto dos textos do Guigo Vocês tem que ouvir, tá? Porque é o texto do nosso Guigo Então é texto dele Pô, a gente tem que ler Eu não vou ler tudo Porque pelo amor, né? Mas aí tem aqui O ano de 2024 Será lembrado como O grande ano de renovação Do line-up da Ronda Desde o início do ano A marca tem se mostrado Comprometida A atender os anseios Dos meus Vazureiros É verdade É verdade Não venham me dizer Que isso não é verdade Não, que é verdade Eu não sou cretino Igual os bufafrias Que ficam Babando o ovo, não Mas é verdade Como também De superar as expectativas Do mercado E aí já apertou demais, né? Já foi Já passou da curva Foi direto, entendeu? Não é bem assim, não Prova disso Está o lançamento Até o presente momento De um total de sete Novos modelos Que refletem a excelência A inovação Que são sinônimos Do compromisso Da Ronda no mercado É verdade Mas não é uma mentira O evento realizado hoje Quinta-feira 10 de outubro Em São Paulo Aos representantes Da sua ampla rede De concessionárias A Ronda Deu mais um passo Ambicioso Ao confirmar A chegada De duas novas Duas grandes novidades A Ronda New Generation Paquitas Linhas de CG 160 E a inédita ADV 160 ADV 160 Rapaz, gostei Viu Dessa ADV Estava precisando Né? Ô, filho Estava precisando Já estava cansada 150 Gostei Gostei Eu vou ler O conteúdo Em respeito A nosso lindo Guigo Linha CG 160 Quase cinco décadas Atrás Depois Da sua estreia No mercado brasileiro Em 1976 Rapaz, 76 Vai completar 50 anos Olha, coisa bonitinha A Ronda Vai ser festa, hein? Eita, ô Ô, os biscoiteiros Mortafome Seus Mortafome Prepara Porque em 1976 Foi lançada a Ronda Em 2026 São 50 anos Vai ter regabofe Vai ter viagenzinha Rapaz Imagina Vocês vão tirar a barriga da miséria 2026 Aguarda, viu? Cuida Vai ter festão, hein? Eu não estarei lá Com certeza E aí, vamos lá É... 76 O modelo Que é sinônimo De qualidade Já foi Graças a um elevado Padrão de qualidade Que faz dela A motocicleta líder Do mercado Desde então Isso é verdade E para 2025 A nova família Honda CG 160 De plástico Aqui tá falando Sou eu, tá? Fará jus A esse gigantesco Legado de sucesso Rapaz, parece aqueles Textos do Ricardo Os scripts do Ricardo Nunca antes Jamais Antes Na TV No YouTube Brasileiro Mas sem perder de vista As qualidades que fizeram dela Líder Nas preferências Dos motociclistas brasileiros Seja no plano do design Ou uma Reformulação Reformulação completa Para os quatro modelos Start, Fan Cargo Titã Como na essência técnica É porque eu acordei agora Entendeu, gente? Acabei de acordar São minutos antes da live Acordei Tô aqui fazendo a live ao vivo E acordei agora Quando eu acordo Eu acordo assim Entendeu, de mau humor Eu estou aqui Como eu sou uma pessoa Muito Verdadeira Com você aí Telespectador Telespectador Acordei agora Então aqui eu tô Meio negoçado Acorde de mau humor Pode ser considerado Uma das mais profundas Modernizações aplicadas Desde sempre Rapaz Desde sempre Rapaz Essa frase final Ficou braba As modificações Negoçadas Na CG160 2025 Surpreenderão Sua enorme Legião de fãs Que tem, né? Os doidos Com aquela Que pode ser considerada Uma das mais Profundas Modernizações Aplicadas Desde sempre Mudou o motor Foi Povo da Honda Mudou o motor Melhorou Tirou o plástico Botou metal É? Bora ver O modelo CG160 Titan Receberá As maiores alterações Em relação Vamos ver Se vai mudar o motor Velho Vai tirar o plástico Com destaque As freios ABS Depois de Porra Não sei quantos mil anos De um canal Na roda dianteira Tá valendo Tá valendo E disco Na traseira Rapaz Olha Os caras botaram Finalmente Olha aqui A modificação Aplaudida Já que é aplaudida Vamos aplaudir Vamos bater palmas Pro chocolate sensual Palmas para o chocolate sensual Só os empreendedores entenderão Palmas para o chocolate sensual Você entende? Você entende? Você é campeão ABS De um canal Na roda dianteira E disco na traseira Eu acho engraçado A empresa Quando é cretina Ela comemora coisas Que já deveriam ter sido aplicadas Há 10 anos Atrás Pelo menos Além dos novos ajustes A suspensão dianteira Novo painel Comum a todos Ou seja Todas tem Então a ABS É todo que tem Novo desenho das rodas Tomada Tipo USB Tipo C Chupa Lander Chupa FZ25 Entre outras Novo Os modelos Start Cargo Fan Seguem a utilização Do design Do tanque Da CG Titan Assim como Trazem outros Blá 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 Aí vai ter Que vai continuar Com o freio CBS Feio do arrasta pra cima ADV Ah ADV 160 Outra grande surpresa Confirmada No evento É a segunda Generation Paquitas Da scooter Honda ADV Ou ADV Modelo inovador Que trouxe ao mundo Das scooters De entrada Modelo City Explorer Eu não tô fazendo a risada Não Que engraçado City Explorer Porra Pera aí Galera na roda É o que explora Dando os buracos Na cidade Puladora de quebra-mola Avançadora de guia Saltadoras de valeta City Explorer Rapaz Eu fico imaginando Quem é que inventa Esse nome de bosta aí Esse nome zerda City Explorer Ai meu Deus É pra você pular Saltar valetas Com muita agressividade Pular quebra-molas E avançar nos buracos Sem medo do amanhã Ó Me contrata aí Honda Que eu vou fazer as melhores chamadas Para além Para além do aspecto estético diferenciado A Honda ADV Concilhou modernidade Ternológica Com uma real capacidade De encarar Terrenos difíceis Na cidade Ampliando assim O horizonte Dos seus usuários Passados cinco anos Desde a sua estéreia No mercado nacional A Honda A Honda DV 160 Surpreenderá Através de um forte evolução Tecnológica Graças à evolução De design A motorização Agora com 160 cilindradas Além de com Rapaz Chupa aí ó Chupa Rapaz Controle de hidração Chinerai fazendo a diferença Palmas para o chocolate Sensual Mais um pouquinho de um Rapaz Chinerai Ó O povo da Chinerai Vocês fizeram a diferença O povo da Honda Ficou com o fufu no ponto Agora eles colocaram O controle de tração Olha O Urban 150 Cheirando o cangote Cheirando o cangote da Honda Olha Tinha botado na moto Bosta antes Sem nada Cara para o baralho Aí agora os caboclo Ficaram Rapaz Ó O povo da Chinerai Tá chegando aí Com a moto mais barata Melhor pô Bora botar controle de tração Nessa bosta Isso é bom Após você ver como concorrência É uma delícia Tá vendo Mesmo que Honda Tá lá na frente Muito Muito à frente da Chinerai Chinerai tem 1% do mercado Gente Mas Quando Entra uma moto Um modelo Que é o modelo Que a Honda Ela Quer vender no mercado E ela sentiu Sabe Sabe Tipo Galvão Galvão Fala Tino Sentiu É isso Entendeu A Honda sentiu A Urban 150 Fez a Honda E não me veio Com chorumela Dizendo O Chico Tá dizendo Que não foi Foi Tá Foi Porque eles Podiam muito bem Cagar E não botar controle de tração Porque controle de tração Aumenta o custo De produção Dessa moto Tá bom Amiguinhos Então você Que é negacionista Aí Pode enfiar Sua negação No nariz E rodar Porque isso Sim Isso é trabalho Da Chinerai A Chinerai Incomodou E está incomodando Com a moto Mais barata E até então Mais completa Do que a DV Até então A DV 150 Que não tinha controle de tração Agora essa tem Então isso é muito legal Parabéns a Honda Palmas para o chocolate sensual Novamente Se você tem cultura inútil vasta Eu te respeito Você vai entender O que é isso Palmas para o chocolate sensual Eu gosto Quando tem briga Quando tem concorrência Agora a Chinerai Tem que correr atrás Botando preço baixo Na Urban E brigando Para os concessionários Viu Chinerai do Brasil Vocês tem que brigar Para os concessionários Pararem de ser Pilantras Que estão cobrando ali Cobram um Lá na Zuta Aquilo ali Cobram outro Não pode Vocês querem vender Urban Dar cacete nessa nova Porque agora o bicho pega Porque o caboclo lá Ronda é ronda Então agora Para a Chinerai Chinerai Quer vender Urban Eu estou mandando Recado para a galera Da Chinerai Meus patrocinadores Roda para a vida Agora o trabalho Vai ser Bravo Porque mesmo Essa moto Ah mas a moto É mais cara Dane-se Isso não é argumento Isso não é argumento Porque aqui no Brasil Esses caboclo Estão 50 anos na frente Entendeu Chinerai está 18 Mas agora Agora que vocês estão Pegando embalo Tem 4 anos Vocês estão pegando Embalo positivo Acorda para a vida Povo da Chinerai Porque os caras Da Honda Se sentiram Botaram controle de tração Aumentaram O volume do motor Botaram 160 Isso não é pretexto Para continuar dizendo Ah mas a nossa É mais barata Não interessa O caboclo vai de Honda É Honda pai O cara vai lá E compra a DV 160 Então povo aí Concessionário Cretino da Chinerai Que fica botando o preço Leiluando Povo da Chinerai aí Pessoal que Da administração Povo aí de Recife Que eu mando meu beijo Presta atenção Controlem seus Concessionários Que estão aí Leiluando o preço Da Urban Que ficam aí Leiluando o preço Da Urban 150 Presta atenção Porque agora Agora a briga vai ser boa Eu adoro briga E aqui ó Entrada USB Do tipo C Chupa Lander E FZ25 Então parabéns a Honda Sentiu Mostrou que sentiu E aí agora Subiu O sarrafo Agora a Chinerai Vai ter que correr como Ah vai ter que mudar O motor da Urban Não Vai ter que baixar o preço Vai ter que falar Todo mundo dos concessionários aí Ó vamos Vamos botar um preço competitivo Porque agora O caboclo lá Se for pra pagar 28, 30 mil Nessa bosta 160 A DV 160 O cara paga Porque Honda é Honda pai Entendeu? O que que vai ser O grande atrativo da Urban Baixar o preço Parar de leiloar E a Chinerai do Brasil Entregar essas motos Pro Brasil inteiro Que a moto é muito boa Agora o pau vai comer Porque é positivo isso Tá vendo? Concorrência Isso é bom E aí vai Diz aqui que vai Inspirar Capacidade Aí vamos lá É Tem aqui o final Aí contando a historinha Da Honda Eu mando meu beijo Pro Guigo Tá Agora eu vou mostrar Pra vocês as fotos Tá Tá aqui É Deixa eu ver se eu posso Mostrar tudo direitinho Posso Posso mostrar Tá aqui Vou ampliar Tá aqui Aqui a foto Das motocas Essa é a CG 160 de plástico Motor de plástico E a outra É a DV 160 Que agora tem Controle de tração Muito bom Parabéns A Ronda do Brasil Aqui ó A DV Tá Ficou bonita a moto Ficou legal Gostei Gostei Ó Gostei Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Eu não curto essa cor Não é feia essa cor Mas é linda a DV Linda 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 E Deixa eu ver Aqui é motor de plástico Rapaz Ficou bonito Viu? Gostei Botaram um Ó o tamanho Desse troço Aqui Não sei se já tinha Ó isso aqui Véio Ficou um negoção Viu? Uma troço Óbona Mas eu gostei Mudaram Agora A Ronda Ela padroniza A sua linha Ela tá com um farol Muito parecido Com a nova linha Das motos Honda Tanto As motos De maior cilindrada Tá muito parecida Isso é bem legal E obviamente Né gente Agora freio a disco Na roda traseira ABS Na roda dianteira ABS Salva Vidas Então Mais segurança Pra moto Do trabalhador Eu vejo isso Com muita satisfação Com muita alegria Fora as brincadeiras Que eu faço aqui sempre Mas Parabenizo aí A Honda Pela Por trazer mais segurança Pro Pro Consumidor brasileiro Coisas que Vocês nunca fizeram Nessa moto É a moto mais vendida Do Brasil Vocês Espalham mais de Um milhão Dessas motos E vocês nunca tiveram A decência Eu tô falando A Honda do Brasil A Honda do Brasil Na sua ganância Ela nunca teve A decência De oferecer Uma Titan Com ABS Alguns anos atrás Que poderia ter feito Então Eu parabenizo Mesmo sabendo Que é uma empresa Cretina E é uma empresa Que nunca ofereceu Segurança Pro Consumidor Sequer ofereceu Numa Titan E ela só faz isso Agora porque Sabe que a concorrência Oferece um produto Melhor E mais seguro Inclusive A A dominância de 60 Tem ABS Nos dois canais Mas tio Chico Acabou pra Honda Não Não acabou pra Honda Mas a Honda Ela sabe Que ela perde um pouco De mercado Se ela não fizer isso Ela precisa se adequar Ela precisa colocar E acreditem No que eu estou falando A Honda Ela só fez isso Por causa da concorrência Se não existisse Uma dominância de 60 Da Bajad Isso eu estou cravando Se não existisse Uma dominância de 60 Com ABS Nos dois canais Ou com ABS No canal Que foi o que Aconteceu Quando foi lançada A Honda Nunca Colocaria ABS Nessa moto Ou deixaria Nós seríamos O mercado Sem segurança Na moto Mais vendida Do Brasil Então Isso Só ocorreu Por causa Da concorrência Então Você que fica Torcendo Pra marcas Indianas Se darem mal Pra marcas Chinesas Se darem mal Pra marcas Não virem pro Brasil Você é um Bull Você é um Estúpido Porque Nós só teremos Evolução Com a concorrência Tá aí A Honda Ela não lançou isso Porque ela gosta De você A Honda Não gosta De você Ela gosta Do seu dinheiro Ela quer te manter Vendendo Preso ao consórcio Inclusive Eu tenho uma playlist Aqui chamada Consórcio é uma furada Pra você nunca cair Nessa arapuca Nessa cilada Eu vou deixar Inclusive aqui No primeiro comentário Eu vou fazer um corte No primeiro comentário Eu vou deixar O link Do Da playlist Consórcio é uma furada Pra você nunca cair nisso E eu vou te dar Todos os argumentos Pra você fugir Dessa cilada Só idiotas caem Eu sou um idiota Em reabilitação Trouxe em reabilitação Eu fiz em 2019 E perdi 7 mil reais Tá No consórcio que eu fiz Então não façam Não sejam como eu Estúpidos Não sejam estúpidos Como eu fui E como eu sou Então é isso Tá gente Parabéns a Honda Por ter trazido Mais segurança É Agora colocou Freio a disco Na roda traseira É Espero que futuramente Coloque ABS Nos dois canais Como fez a Bajad Tá Espero que a Honda Faça isso Porque isso é segurança É a moto mais vendida Do Brasil Galera Então Só teve isso Porque A concorrência Chegou E apertou Um pouco Não estou dizendo Que tirou Venda Não Mas apertou Um pouco As vendas Em algumas metrópoles Que é onde o dinheiro Gira Tá São Paulo Apertou Um de Bajad Onde tem a concessionária Bajad Vendendo Dominar 160 Tio Chico Mas não tem peça Não tem isso Não tem aquilo Não interessa Mas onde tem Uma concessionária Bajad Que vai oferecer 10 mil reais A moto mais barata Do que essa A gente Chega a 10 mil reais De diferença Em algumas regiões São Paulo não Tá São Paulo não Mas aqui no Nordeste A diferença de preço De uma Uma Titã A completa Para uma Bajad De 160 Pode chegar a 10 mil reais A gente está falando De uma moto De 14 cavalos E uma moto De 15 cavalos Tá 15 ou 16 Eu não lembro aqui agora Com ABS Nos dois canais Que é a Dominar 160 Tá Se eu tiver Errado aí Na cavalaria Me corrija aí Nos comentários Tá Da Dominar 160 Então É a concorrência Que faz E principalmente Nos lugares Onde tem Muita competitividade Gira muito dinheiro A Honda Sabe disso A Honda Não é burra Então Parabéns a Honda Por ter trazido aí Essa moto Eu particularmente Não tenho nada Mais pra falar A não ser Da questão Da segurança Eu acho A CG Uma moto Bonita Acho A CG Uma moto Confortável Pro Condutor Pro Usuário Trabalhador Eu acho A ciclística Dela Excelente Consumo Torque Para as pessoas Que acham Que eu odeio Essa moto Eu não odeio Eu acho Ela um lixo Mas por que eu acho Ela um lixo Porque ela não dura Ela foi feita Para quebrar E eu acho Isso Enganar as pessoas A Honda Ela engana as pessoas Com essa moto Ela simplesmente Ela vende o produto Para durar dois anos A obsolescência programada Desta moto É de dois anos Porque ela sabe Que essa moto É trocada de dois em dois anos Elas querem A Honda Ela quer manter as pessoas Presas no consórcio É como se fosse A Cracolândia Sabe E Honda Se você não gostou Dessa minha comparação Vá para o inferno Entendeu Porque é o que eu acho De vocês Vocês ficam Viciando as pessoas No consórcio Isso é bizarro Mas no futuro Muito distante Essas empresas Todas que Enganaram as pessoas Com consórcio Elas vão pagar caro Mas não agora Porque o Brasil Está numa situação Econômica muito ferrada As pessoas não tem Capacidade de entender Algumas estão Mas infelizmente Essa moto Ela tem um motor Frágil Pouco durável E não é porque O cara não cuida Não É porque ela foi feita Para quebrar Então quem tem O motor mais Quem dura mais O motor na mão De uma pessoa Que dura bastante É porque a pessoa Cuidou muito Agora se você pegar Uma moto da Yamaha Da mesma categoria O cara mesmo Sem cuidar O motor dura É isso Simples assim Tá Agora Falando Tirando essa questão Da durabilidade Desse motor O resto É excelente Torque Potência Conforto Ciclística Leveza Essa moto É excelente E agora Com o ABS Melhorou mais ainda Então eu gosto Da moto em si Mas com a parte Do motor Não vale a pena Então tio Chico Vale a pena comprar Mas você só não gosta disso Aí vai ter gente Dizendo assim Pô o cara Só não gosta Por causa do motor Que não dura Então não adianta Eu ficar discutindo Com você amigo Se você não entendeu Toda a argumentação Que eu dei É porque você é uma anta É uma pedra É um idiota Então pra quem entendeu Eu não recomendo Essa moto Porque dinheiro Não é capim Bora pra próxima Aqui Aí tem aqui as cores Cabriocart Que vocês vão assistir Em canais Dizendo aí Fazendo depuração De adesivo Vai ter canal Dizendo Meu Deus Meu Deus Eu estou com o cabelo Do Fufu Arrupiado De ver tantas cores Incríveis Aqui não É bonita Essa bichinha É bonita Enfim Agora tem controle de tração E é uma desbravadora Da cidade É uma City Explorer Tá bom É isso gente Pronto Chega Chega de falar da ronda Chega me dar calafrios Parabéns a Ronda do Brasil Fez aí a alteração Parabéns aí Muito obrigado ao Guigo Que me mandou Essa mensagem hoje Eu nem sabia Acabei de acordar Eu acho que todos Os criadores de conteúdo Já estão falando Dessa bosta Parabéns aí Só não tem preço público Sugerido Bora esperar aí Um lançamento Pra gente poder Saber do preço público Sugerido Que provavelmente Vai ser um preço Absurdo Ah deixe seus comentários Eu quero saber O que vocês pensam Desse lançamento Vocês gostaram E aí Agora está mais seguro Está safe Você vai pagar Quase 30 mil reais Numa CG Quase 40 mil reais Numa Numa ADV Fala Chico Beleza Eu sou de São Paulo Tô gravando aqui cedo Pra te mandar um salvo No horário da live Vou tá com fome Mulher dormindo do lado Silêncio é o nome Eu sei que cê já tem Sua opinião formada A titã CTC Tá pra você é nada Motorzinho de plástico Cê disse né Mas mano Deixa eu te contar O que eu lê Se essa é senhora Não é só vota É cultura na estrada É família na pista A galera conectada Igual o Raul Em Davidson Não é só Pro estilo É mais do que uma máquina É viver esse trio Tô falando com a galera Abrindo a visão Cento e cento é mais que transporte É conexão Aqui em São Paulo É motoboy e trabalhador Mas também é pra quem curte E sente esse calor Não é só custo Não é só custo Não é só pra rodar É sobre se incluir É sobre PTC Igual a Harley Com seu peso e sua história Cento e cento tem sua saga Sua glória Se essa é ciência Se essa não é só moda É cultura na estrada É família na pista Galera conectada Igual o Raul E Davidson Não é só por estilo É moto quebra É visada Eu sei bem Mas é essa cultura Que a galera tem Aqui no bairro Eu via o pessoal de montadinha E na fatura Eu só olhava Pensava Essa é minha Hoje eu vejo É diferente Minha mente abriu Conversei com os amigos E o ponto surgiu Cultura da 160 Mano não dá pra negar Não é só o trabalho É pra se identificar Não é só moda É cultura na estrada É família na pista Galera conectada Igual o Raul E Davidson Não é só por estilo É mais do que uma máquina É viver esse trilho Então Chico pensa bem Olha com cuidado A 160 é mais que o motor é legado E quem sabe um dia você lança a série A saga da 160 No rolê que ferve Sem樣 do que uma máquina Quem sabe um dia você lança a série E você lança a série Essa é where você lança A horas Na normally À toda Quem sabe um dia E eu vou Comindicor E eu vou Comindicor E eu vou Comindicor E eu vou Em